Na hora de viajar, os brasileiros estão preferindo destinos que ficam aqui mesmo dentro do Brasil. E a viagem de avião é a mais procurada. O brasileiro quer viajar mais pelo Brasil. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, feita a pedido do Ministério do Turismo. Segundo o estudo, realizado no mês de abril, 48% dos entrevistados que têm intenção de viajar optam por destinos brasileiros. Os destinos mais procurados são os estados da região Nordeste, seguido pelo Sudeste e Sul. O funcionário público João Lourenço vai para um casamento em Palmas, no Tocantins. Nos últimos anos, ele tem viajado mais pelo Brasil. Eu prefiro viajar pelo Brasil porque o Brasil hoje está muito fácil para viajar em relação ao valor das passagens. Eu prefiro viajar pelo Brasil porque o Brasil é mais bonito que qualquer país do mundo. Além de viajar mais pelo país, o brasileiro cada vez mais viaja de avião. O número de desembarques nos aeroportos brasileiros cresceu mais de 70% de 2007 até o ano passado. As informações são do Ministério do Turismo com dados da Infraero. Tem ficado mais barato por causa da concorrência das empresas. Então, aquela briga gostosa que o povo brasileiro gosta de ver, a gente vai aproveitando com isso. Você ganha mais tempo, chega menos cansado. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento foi impulsionado pelo crescimento do poder de compra da chamada classe C e pela queda dos preços das passagens aéreas. O principal motivo das viagens é o lazer. E apesar do aumento das viagens de avião, o meio de transporte mais utilizado pelos viajantes ainda é o próprio carro. Música Música